Galera, eu estou aqui com o meu amigo Maninho. Maninho aqui da padaria de General Sampaio, filho do Finalezeca, da dona Lilita. Finalezeca, ela morreu também, né? Maninho, eu vi uma sorte sua no Face, após ser novão na época, garotão. Agora ele ficou com um bigodão mesmo, show, viu? Ele não tinha esse bigode. E talovão, tem quantos anos, Maninho? Cinquenta e três. Talovão. O Maninho aqui é das antigas, da padaria aqui do General Sampaio. E é amiga aqui da família Siqueira. Ele disse que o Zé Manu é parente dele aqui, Nazário. É parente, é parente, é parente. Todo boi é parente um do outro. Todo boi é parente um do outro, galera. E sem falar que... Ele disse que o único que mete a mão no fogo é o pai. Com certeza. Ali sim, ali se garante. Aí o tio Milton, o que você diz o tio Milton? O tio Milton vai estar lascado. Mas não tem não, né? Tem mais não que caiu. Caiu, caiu. E o tio Zé, cara? Zé Manu? Nossa, rapaz, aqui em Nengalo, até nos pés tem. É, é? Por que que ele mora só, hein? Rapaz, ele mora só porque amanhã não aguenta, mano. Naquilo de porro no rio do mundo. Agora o pai não, o pai é... Não, ali, ali, ali se garante. Meu amigo, ali se garante, em Codemus se garante. É, é, é o único, é o único que... É o único que eu boto a mão no fogo por ele. Porque ele tem umas razas fortes, sabe? Aí não tem, não tem perigo de ser não, sabe? Galera, o General Sampaio aqui tem, acho que há sete mil e poucos habitantes, né? Mas é uma casa e outra não. É uma casa e outra não, tá entendendo? É subindo. Você tá entendendo o que é que quer dizer, né? E descendo... É, é porque assim, aqui o General Sampaio quer dizer que é tipo o Zé Walter ali, um bairro bom de se morar, né? Corrindo Palmeira. Corrindo Palmeira é um bairro bom de se morar, galera, certo? Então, é, na realidade aqui no General Sampaio é muito bom. Aqui é ótimo, é maravilhoso. Você chega aqui, você toma, tem um leitinho de gado, né? Da hora. O leitinho aqui é rápido, né? É mugido na hora. Tem um queijozinho. Por quê? Porque aqui é uma terra que tem muito gado, né? Muito gado, né? Isso, isso, isso. Muito gado, né? Muitos fazendeiros tem muitos gados. Tem gado fino, tem gado gordo, né? Tem gado de todo jeito aqui. Tem gado de todo jeito. Tem gado moreno, tem gado branco. Tanto lá no remédio também. Tem um gado aqui, o Edvaldo também. Lá no remédio também. É, né? É remédio lá, né? Remédio, é? É remédio, é? Lá no babão que tu mora lá, pô? É remédio? Não, não. É calcaia. Não, tu dá na calcaia agora? É calcaia. Pensei que tava pra cá pra cima. Não tô não. Ali é muito perigoso, aí eu deixei de ir pra ali. Que a gente vai pra ali, acaba, é... Acaba se estrepando, né? É pra racer que é uma casa e outra não mesmo, hein? Uma casa e outra não, galera. Aqui é a padaria do nosso amigão Maninho. É pra quem não sabe, galera. O Maninho aí, ele é amigão nosso aqui das antigas. Tem essa brincadeira sadia, né? Aqui, na realidade, aqui são sete mil e pouco habitantes, mas... A gente tem as amizades antigas e a gente sabe brincar. E a família todinha aqui é como se fosse da família. O Maninho aqui é... Acho que o pai trabalhou pra você de padeira alguma vez? A vovô e minha avó. Trabalhou, né? O pai foi padeira aqui da avó do Maninho, né? E tinha uma amizade muito grande com o Finado Zeca, que era o pai do Maninho. E essa brincadeira aqui, galera, é de tradição. Aqui ninguém tá ofendendo ninguém, certo? Aqui é tradição. Começando dos pais dele, né? O seu Zeca. Finado Zeca da Finado Lilita. Que eram os pais de o Maninho. Quando se encontrava o pai, o tio Zeca. E aí, né? Era essa brincadeira assim, que... Nossa! Um idoidava o outro, né? Esse negócio de chifre, de boi, né? E aí é tradição, né? Aí ficou... Aí o Maninho ficou aqui assumindo a responsabilidade do pai dele. Que Deus aleijou, né? Aqui mesmo ninguém chama outro de cor, nem de boi, não. Chama de colega. Quando chama de colega, a gente já sabe que é... Que é da mesma família, de boi, sabe? Você tá entendendo aí, né? Chama de colega. Você entendeu aí por quê, né? Que é o linguajar pra não, né? Pra não ofender... Pra não ofender os animais, né Maninho? Pra não ofender justamente os colegas... Que tem, né? Os colegas... No mais é legal, galera. A tradição aqui é desse jeito. Aqui é... Sete mil e poucos habitantes. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe o que acontece na... Só que ninguém vai dizer, né? Mas aí quando acontece fica vacinado, né Maninho? Fica, fica, fica. É só chegar lá no seu Zé, se inscrever e... Tirar carteira. Tirar carteira. Pronto. Tá entendendo? Associação, o presidente é o Zé Camandu. Zé Camandu. Maninho, acho que isso aí não é mais novidade não, né? Nos dias de hoje. Não, não, não. Isso quem não tem vai ter ainda, né? Vai ter. É igual depressão, né? Com certeza. É igual depressão. Quem não tem, tem a capacidade de ter, né? É igual diabetes também. Não tem... Se você não mostrar, se não chega mais à idade, tem. Olha aí. Quando chega mais tarde, né? Vai ter, né? Então você... É isso aí, galera. Aqui é muito lindo. Eu estou mostrando aqui para vocês aqui, ó. Só pé de serra. Né? Vocês podem ver aí, ó. Só um limão. Aliás, Serra Mãe Tereza. Vocês estão vendo ali, ó. Serra Mãe Tereza. Essa casa aqui é a casa... João, dois dedos lá. Que é a casa do Finado... Bezerrinha. Bezerrinha. A Donadinho ainda mora aí, maninho? Moro. Aí aqui é a casa do ex-prefeito, que já apareceu há muito tempo. Foi um bom prefeito. Tá, Serra Mãe Tereza. Finado Bezerrinha. Lá naquela esquina lá, galera, é... É também a casa do ex-prefeito, Raimundo Assineiros Bezerra. Né? Vocês podem ver aí nas imagens. Meu tio, eu saí dali agora, meu tio mora ali. E aqui é a Serra do Santo Cruzeiro. Vocês podem ver aí a Serra do Santo Cruzeiro. Lá em cima. Ali é a Serra Mãe Tereza. Porque essa hora dá pra fazer uma imagem bela. Belíssima, né? Vocês podem ver aí nas imagens. Aí, ó. Certo? Então tá aí, ó. Fica aí pra vocês verem aqui. Certo? Eu vou encerrar bem aqui, galera. Valeu? Ok? Diretamente aqui em frente à padaria de nosso amigo Maninho, General Sampaio. Mandando aí pra vocês do canal, do Facebook. Galera, aquele abraço aí. E o bom dia pra todos. Tchau.